Fala galerinha, beleza? Garotinho aqui mais um vídeo, olha, o vídeo de hoje é importantíssimo para quem joga BF3. Teve uma atualização, uns patches que atualizaram o jogo no dia 4 de setembro e teve muita gente aí que ficou com o jogo com a tela preta, não conseguia entrar no jogo, só ficava em load e ficava a tela preta. Eu consegui resolver o problema galera, e como eu vou compartilhar com vocês isso, eu vou deixar o link do arquivo que eu baixei e vou deixar aí para vocês. E todo passo vai estar no bloco de notas, que vai estar com o download também. Bom, como vocês aí vão resolver tudinho aí, o link não é muito difícil galera, os arquivos, o método de instalação não é difícil, vocês realmente, é muito fácil conseguir, é simplesmente você deixar os arquivos de... simplesmente você deixar os arquivos da linguagem no mesmo lugar onde está e simplesmente colocar o que vai ser baixado na página, na pasta principal do Battlefield. E vocês vão ter mais informações quando tiver o link aí, vocês vão baixar e tudo certinho, tudo resolvido, você vai jogar seu BF3 lindamente, como sempre foi. eu espero que eu ajude muita gente aí, porque o BF3, ele é muito bom e se não, se ficar em russo, é meio russo né, fica russo demais. Então, espero que todo mundo goste aí, clique no gostei, se você conseguiu, se você não conseguiu digite aqui nos comentários que eu ajudo. Então é isso, vou deixar o link aí e falou, até o próximo vídeo galera.